5 sinais de que ela é a mulher certa pra você, pra você reconhecer se vale a pena você investir mais ou se você deve pular fora imediatamente. Eu sou Larissa Lencar, especialista em relacionamentos e conquista e eu te ajudo a se tornar um homem confiante e conquistar uma mulher de valor. E a minha missão aqui é que você não perca um segundo sequer da sua vida com a mulher errada e dedique-se a investir em uma mulher que te mereça de verdade. Já aconteceu de você estar ficando, conhecendo uma mulher e você ficar ali na dúvida se valeria a pena investir mais? Você já se questionou se determinada mulher que você estava saindo era cilada? É uma cilada, viu? Ou ela era de fato uma mulher de valor? Você já teve dúvida sobre o caráter de uma mulher e se ela estava com você pelos motivos certos? Se você não teve esse tipo de questionamento até hoje, então eu espero que você comece a ter. Porque esse tipo de questionamento é extremamente válido e tem muito valor. A escolha das pessoas com as quais nós nos relacionamos é determinante para a nossa vida. E isso não vale só para relacionamento entre homem e mulher, mas para todas as áreas, incluindo amizades e parcerias profissionais. Só que, especificamente, em se tratando de relacionamento amoroso, eu diria que essa é uma das decisões, que sá talvez a maior decisão, talvez, talvez, seja a decisão mais importante da vida de um homem. E não só de um homem, na vida das pessoas. Exatamente essa mulher, determinada pela sua escolha, que vai te acompanhar pelo resto da vida. Ou, pelo menos, durante boa parte da sua vida. E uma pessoa certa ao teu lado tem o poder de te elevar, de contribuir para o seu desenvolvimento, da sua família, das pessoas ao seu redor. De ser uma parceria extremamente potente, que vai te agregar, te contribuir. Ou tem o poder de te puxar para baixo. De fazer com que sua vida se torne um verdadeiro caos. E você fique preso em um relacionamento que você sabe, lá no fundo, que não era o melhor para você. Não era a melhor escolha. Por isso, é preciso, sim, você estar atento aos sinais. Porque tapar os olhos pode custar muito caro lá na frente. E por mais que você esteja focado em dar certo, e isso é muito honrável, isso é incrível, focar em fazer dar certo e, de fato, estar disposto a isso em um relacionamento. Porém, por mais que você tenha essa disposição, se essa for a mulher errada, há grandes chances das suas empreitadas, das suas tentativas serem frustradas. E antes de eu entrar nesses cinco sinais que ela é a mulher certa para você se relacionar, eu preciso te contar que, muitas vezes, você pode ir a fundo no seu processo de desenvolvimento pessoal. Você pode desenvolver seu amor próprio. Você pode desenvolver sua autoestima, sua autoconfiança. Pode passar a reconhecer o homem incrível que você é, desenvolver o seu poder de sedução. Mas, ainda assim, não saber escolher uma mulher de valor. E a maioria dos homens tem, sim, muita dificuldade de identificar a mulher certa. Principalmente porque, no início, quando acabam de conhecer uma mulher, ficam muito envolvidos pelas emoções que aquela mulher provoca e pelo instinto. E, basicamente, é como se tivesse uma nuvem nos olhos desses homens, que eles não conseguem ver a realidade. Eu falo desses homens, mas eu tenho certeza que você aí já passou por isso. De olhar uma mulher, achar ela gata, simpática, gostosa, divertida. E daí já concluir que você está apaixonado. Você está rendido por essa mulher. E isso significa se deixar levar por emoções e instinto. Logo você que achava que era tão racional assim. O fato de você ver uma mulher, ela ter um rosto angelical e ser simpática, nada tem a ver com ser a mulher certa pra você investir. Nada tem a ver com ela ser uma mulher de valor. Então, sem mais delongas, vamos aos cinco sinais que uma mulher é a mulher certa. O primeiro sinal é a reciprocidade. Uma mulher certa é uma mulher recíproca. Porque eu tenho certeza que você quer aí. Está em uma relação em que você ama e é amado. Você quer amar e você quer ser amado. No fundo, no fundo, é isso que você deseja. Então você pega o que você mais deseja, que é isso. E você fica sucumbindo a migalhas de uma mulher que não é recíproca. E como a mulher recíproca age, você percebe nela um desejo também de te encontrar. Você percebe nela um desejo de te conhecer, de prolongar as conversas. Você percebe que ela sente sua falta. Ela investe em você em uma medida semelhante. Não é igual, né? Nada é igualzinho. Você manda uma mensagem, ela manda outra. Não. Mas é uma medida semelhante. Existe uma semelhança. Pode ter uma semana que você está investindo oito, ela está investindo seis. Depois, na semana seguinte, ela investe mais e você investe um pouco menos. E vai nessa balança. Mas é uma medida semelhante. A mulher recíproca, ela faz questão de você. Você não é um tanto faz pra ela. Eu vou repetir. Você não é um tanto faz pra mulher certa. Segundo sinal que ela é a mulher certa. Você sai energizado. Você não sai sugado. Então, com a mulher certa, você pode ser você. Você pode contar as coisas que você gosta. Você pode se abrir. Pode falar de casos da sua família, da sua infância. Você percebe que existe um espaço de não julgamento. Você percebe que ela te aprecia pela maior parte das coisas que você conta, que você faz. Então, você se sente energizado e não sugado. Você não precisa interpretar um personagem. Chegar e falar que tem carro X e não sei o que. E que nananã. Inventar histórias. Você não precisa. E, aliás, o Mamão da Porra jamais faz isso. Jamais fica inventando histórias pra impressionar uma mulher. O Mamão da Porra, ele tem consciência de quem ele é. Eu sou quem eu sou. Eu reconheço meu valor. E aqui eu mostro quem eu sou. E quem tiver que ficar, vai ficar. E vai me apreciar por quem eu sou. Então, uma mulher que te alfineta pelos seus hobbies. Que tá sempre te julgando pelo seu jeito ou pelos seus amigos. Que você se sente mais sugado ao lado dela do que energizado. Ela não é a mulher certa. E de nenhuma forma aqui eu tô te incentivando a se conformar com os seus defeitos. Então, a mulher certa é uma mulher que vai aceitar eu ficar no sofá o dia todo. Porque eu sou assim, ponto final. Não, claramente não é isso. Todo o Mamão da Porra deve buscar o seu próprio aprimoramento. E até reconhecer pontos falhos. Ser honesto consigo a ponto de reconhecer pontos falhos que tem na própria personalidade. Que podem prejudicar uma relação. Mas uma mulher que te energiza é a mulher que tá confortável com a sua personalidade. Que gosta do seu jeito. Que te aprecia a maior parte do tempo por quem você é. O terceiro sinal que ela é a mulher certa. Ela tem equilíbrio emocional. Você já teve uma relação que uma mulher queria te controlar? Que era possessiva? Se aumenta excessivamente? Agia de uma forma muito intensa? Extremada? Impulsiva? E até, pode ser, né? Que até com algumas doses de agressão. Você já passou por isso? Esses são sinais claros de falta de equilíbrio emocional. Se você não dá nenhum motivo pra uma mulher ser desconfiada, controladora, possessiva. Se você não dá nenhum motivo, então você não engana. Você realmente é correto com essa mulher. E ela começa a ter comportamentos desrazoados. Desde o momento em que vocês estão se conhecendo. A desconfiar demais. A querer já mapear, controlar os seus passos. Você precisa ligar um sinal de alerta. Então, escolha uma mulher com equilíbrio emocional. Essa é talvez uma das características mais importantes pra você observar numa mulher que você deseja transformar na sua parceira. Quarto sinal de que ela é a mulher certa. São os valores. Essa mulher vai ter valores parecidos com os seus. E quando eu falo de valores, eu não tô falando de gostos. Como, por exemplo, música, filmes, nem nada disso. Isso é muito superficial. Quando eu falo em valores, eu falo de algo mais profundo. Como, honestidade, valor do trabalho, valor da família, significado de relacionamento, significado de fidelidade. Esses são valores importantes e significativos. Então, primeiro, você tem que definir quais são os valores importantes pra você. Você pode começar pensando em três. Três valores importantes que são inegociáveis pra você em um relacionamento. Pra você enxergar em uma mulher que você vai se relacionar. Só cuidado pra você não querer definir como um valor, valor que você quer encontrar em uma mulher algo que você não tem. Um valor que você não tem. Se você quer um valor em uma mulher, se desenvolva. Desenvolva esse valor em você se você ainda não tem. Pra você estar ali compatível. E você não tá exigindo. Você não está partindo de um patamar de exigência. Exigir é, eu quero algo que eu não tenho. Mas sim de ser seletivo. Ser seletivo é, eu quero algo que eu tenho a proporcionar. Então, eu quero algo na mesma medida do que eu tenho a oferecer. E o quinto sinal de que ela é a mulher certa. São os objetivos futuros. Então, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Onde você quer estar dentro de dois anos? Onde você quer estar dentro de cinco anos? E dez anos? Você pode começar pensando a curto prazo. Dentro de dois anos, de cinco anos. Você quer estar aonde? Morando onde? Viver viajando? Viver saindo? Se divertindo? Você quer estar com filhos? Sem filhos? Com mais filhos? Como você quer estar? Como você enxerga o seu futuro? Você quer amar? Quer ser amado? Quer um relacionamento com química? Quer trabalhar muito? Se dedicar muito à sua vida profissional? Ok. Sabendo disso agora, o que você quer? Estar com essa mulher? Investir nessa mulher? Te afasta ou te aproxima daquilo que você quer pro seu futuro? Se faça a seguinte pergunta. Estar com essa mulher? Me aproxima ou me afasta do que eu quero? A mulher certa, ela vai ter objetivos futuros alinhados, parecidos com os seus. Então você vai perceber que se ela caminhar pro lado que ela deseja, e você caminhar pro lado que você deseja, é congruente. Vocês se encontram. E isso gera uma harmonia, uma energia. Existe uma energia pra seguir pro mesmo caminho. E não vai cada um pra um lado. Então, retomando aqui os cinco sinais da mulher certa. Ela é recíproca. Ela te energiza. Ela não te suga. Ela tem equilíbrio emocional. Vocês têm uma semelhança em valores. E ela está alinhada aí aos seus objetivos futuros. Fez sentido pra você? Agora já me conta aqui nos comentários se você já se envolveu com a mulher errada. Errada. E eu tenho certeza que agora ficou muito mais fácil reconhecer a mulher certa pra se relacionar. E se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like aqui agora. E eu tô te esperando, sabe onde? No meu Instagram. É o arroba decifrandalas. Ou larissa lencar também. Você pode digitar assim. Eu tô te esperando lá pra gente ficar mais próxima. Grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.